Fala, Yuri! Então, ué, 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 assim, sim, sim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo internacionalmente incrível nesse canal maravilhoso. No vídeo anterior, nós falamos de como é que você trata os do cu pra viajar pra Dubai. E hoje vamos aprender o que fazer em Dubai sendo pobre. Sim, eu sou pobre como você, você é pobre como eu, ou talvez tenha um marimbondo atrás da câmera, né? Porque, já. Bem, eu também já não sou pobre, pobre, pobre. É só mesmo pra você falar, ah, já, eu não quero ser pobre como nós, não. Eu sou um marimbondo. Sim, eu vos falei que com dois mil dólares você tem uma vida de rei lá em Dubai. E quanto é que é dois mil dólares? São um milhão de quantas, tá vendo? Convertendo aí com o câmbio do banco e blá blá blá. Lucas, quero ficar só três dias, quatro dias em Dubai e ter um mil dólares. Tá bom. Como gastar pouco mesmo estando em Dubai? A minha viagem começou como um sonho. Não foi só uma chuva liberal, nem uma paixão de caramba. Dubai também foi muito, mas foi pouco. Quando ouviu a guerra aterrar, gritei. Daí, bata, bata. Olha, sempre pra viajar, papá, dá aquele medo. Você pode ter todos os documentos e mudar certos, tá sabendo? Mas você tá aí lá na imigração, cara, você vai dar sempre o medo de te barrarem porque tá faltando o cu, tá faltando o quê? Eu já viajei três vezes, papá, mas no coração você vai bater. Lucas, qual é o seu documento? Baixe aquele vídeo pra você saber qual é o seu documento. E aí, cheguei no aeroporto, tomei já um caputino e tal, porque a comida do avião... Subi já, fiquei na sala de espera, viram já nos buscando aquele outro carro? Subi já no avião, eu falei, porra, entrei, ah. Mas não vou publicar ainda nada, deixa eu chegar mesmo lá em Dubai, porque quando me fixa, tufas. Não publiquei nada durante a viagem, só comecei a publicar quando cheguei no aeroporto de Addis Abeba, na Etiópia. Você desce na Etiópia e daí da Etiópia você vai pra Dubai. Cheguei lá, olha, foi tudo muito rápido. Desci do avião, subi no outro, papá, tufas, Dubai. Chego lá em Dubai, eh, aeroporto de Dubai, papá. Ah, mamã, nós aqui, nosso aeroporto de cantina, não faz isso. Cheguei já no mambo da imigração, peguei o meu visto, mostrei, esse cabelo aqui deu uma caída pelo cu duro. Ah, não, pode passar, sei pelo cu duro, passe. Chego lá em Dubai, era suposto primeiramente ir pras Ilhas Maldivas, ficar lá seis dias e depois voltar pra Dubai. Socorro, peguei um voo, fui pras Ilhas Maldivas, a minha ilha eu já tinha visto. Peguei lá um hotel aqui na ilha, era o único negro no avião, eu já achei estranho. Não tem mais negro aqui, o que é que se passa? Tu tá me impedindo documentos, papá, documentos, tá aqui. Mostrei todos os documentos, falaram, não, tens que ter cinco mil dólares em cash. Eu falei, não, eu já paguei o hotel, já paguei tudo, eu não preciso de dinheiro. O pessoal do hotel vai me pegar aqui na porta do aeroporto, vai me levar lá no hotel, já tenho tudo pago e não preciso de dinheiro. Não, você aqui tem que ter dinheiro em cash pra entrar. Maldivas não é um país que você vai querer lá pra imigrar, porque lá tudo é muito caro. Maldivas, é pra me barrarem? Epá, me complicaram bem na imigração, me deportaram, voltei pra Dubai. Vou chorar. Nesse processo, eu perdi 1.800 dólares. E depois, quando cheguei no Dubai, foi uma chatice, tive que pagar 250 dólares e blá blá. Até quando você, parece que tu tá te correr mal. É o que aconteceu, porque decidi ir pras Ilhas Maldivas e tal. Foi a pior coisa que eu fiz nesse ano. Eu não volto nunca mais pra Islas Maldivas. Paguei 250 dólares, me deixaram entrar em Dubai. Daí fui no hotel que tava mais próximo do aeroporto. Tudo que você fizer em Dubai, tens que fazer pelo aplicativo. Tem vários aplicativos, mas o que eu te recomendo é o Booking.com. Tudo na palma da tua mão e podes pagar tudo com o cartão Wise. É fantástico. O que você fizer em Dubai, tens que fazer pelo aplicativo, 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 tens que fazer pelo Bem pessoal, chegamos agora em Adizabeba, finalmente a minha voz conseguiu sair, eu estava muito tímido, muita coisa podia dar errado até chegar aqui, então eu me mantive calado porque eu falei não, vou comemorar a vitória somente quando consegui sair de Angola, consegui sair de Angola, estou agora na Etiópia, em Adizabeba, vou agora embarcar para o próximo voo que vai para Dubai, bem agora eu estou à procura do portão A8, aí está o A10, então quer dizer que é só continuar por aqui que eu encontro o A8 com destino a Dubai, Adizabeba para Dubai, basicamente eu vou fazer umas 15 horas para chegar até as Ilhas Maldivas, fazendo conexão com Dubai, porque depois vou pausar um pouco também em Dubai. E bem pessoal, chegamos agora, passamos por tudo e mais alguma coisa, por causa do meu cabelo eu tive que ser revistado, tipo mais de duas ou quatro vezes, aí vocês olhavam para mim, ah, isso não pode passar assim, passa para a revista, e foi assim, epa, aquela cena das aparências e tudo mais, então vamos lá, vamos seguir o barco, Estou cansado, 15 horas de viagem, estou muito exausto. E bem pessoal, a minha primeira comida em Dubai chegou, vamos lá provar essas coisas aqui, é caro para caralho, essas quase que 10 mil quanzas, deu 8 mil qualquer coisa, então vamos lá comer, e ver no que vai dar enquanto esperamos o voo para Maldivas. E uma coisa sobre aqui, pontualidade é tudo, aqui está 2 minutos, e em 2 minutos o trem vai aparecer aqui. Já passou um, só que eu estava meio que perdidaço, porque eu preciso ir no terminal 3 para pegar o voo para Maldivas, mas outro não termina um, mas aí está escrito Center Point, então, eu não sei onde é que está o Center Point aqui, eu já procurei, não vejo, epa, mas vamos, como ainda tem um tempo, vamos, se ele não vier para aqui e girar, eu vou descer numa outra e ver o que é que vai dar. Pedi explicação nesse jovem aqui, e ele me disse que estou no sítio certo, daqui a um minuto aparece o trem, aí, olha o trem aparecer, vê, logo espalhou o que, pontualidade aqui é tudo, então me disseram que posso pegar esse trem e descer na próxima paragem. Aquele ditado que diz que quem tem boca não se perde, nunca teve mais certo, porque consegui chegar ao terminal 3, então vamos agora descer e pegar o próximo voo para as ilhas Maldivas. E aí, olha onde nós estamos a chegar, graças a Deus e ao verbo Tubi. Acompanhem-me nessa viagem e começam já a aprender comigo, eu estou a errar para vocês aprenderem e fazerem certo. Olha, uma curiosidade, o aeroporto de Dubai é extremamente gigante, extremamente gigante mesmo, que tipo, tem vários terminais, são tipo uns 3 ou 4 terminais. Quando você sair de Dubai, os impostos que são cobrados quando você faz as compras vão ser devolvidos, só você tem que chegar aqui, colocar o teu cartão de crédito, mostrar todas as faturas das compras que você fez e te devolvem absolutamente todo o valor do imposto. Isso é simplesmente fantástico. Olhando para esse aeroporto, tipo, nós em Angola não temos logo. Não temos aeroporto, sinceramente, meu Deus. Olhem para isso, olhem para isso. Nós em Angola, com certeza, não temos aeroporto. O que é que não tem comparado a isso? Isso tem metrô, tem não sei das quantas, tem não sei das quantas. São 4 terminais, então, nós aqui não temos aeroporto. O que é que é que não tem aeroporto? E bem pessoal, consegui finalmente fazer o check-in na Emirates. Eu vim para Dubai, pela Etiópia, Irlandes e vou para Maldivas pela Emirates, porque Emirates, o conforto é diferente, o atendimento é diferente, a burocracia também é diferente, mas no final das contas vale muito a pena viajar com a Emirates. Vamos lá testar se ele é tudo isso. Pelo atendimento eu já gostei, só o mesmo lá é nota 10. E a moça colocou um código QR no meu telefone, quer dizer que a partir de agora já não preciso mais usar o passaporte, somente com o telefone dá para basicamente atravessar todas as portas e tudo mais. Aqui o processo é feito tudo automaticamente. Você coloca o teu passaporte lá naquela máquina, olhas para a câmera e a máquina já sabe se é você, se não é, se está tudo em ordem. Tudo informatizado. Com certeza isso não é um aeroporto, isso é a Disneylândia no Dubai, só pode. E eu ainda nem saí do aeroporto, quer dizer que tipo, se no aeroporto já está assim, imagina agora quando eu voltar de Maldivas e fazer o meu tour aqui pelo Dubai. E bem pessoal, esse vai ser o meu pequeno almoço de hoje. Ai minha voida, eu vou voltar para Angola todo obeso. Hambúrguer às 7 horas da manhã, milkshake, eu nem sei, esse copo é muito grande, eu não sei. Só para ter um comparativo, essa é a minha mão, é essa que eu copo, está a ver? Vamos embarcar na Emirates Linhas Aéreas para Maldivas, que é o nosso último destino de hoje. Foram três voos, mais de 12 horas. Estou cansado, eu saí de Angola às 13 horas, já são 9h20. Então basicamente estou a fazer um dia no ar. Estou cansado, eu saí de Angola às 13 horas, eu fiquei hospedado no hotel Copthorn Airport Hotel em Dubai e paguei 116 dólares por 5 noites. Muito bom, perto do aeroporto, um quarto fantástico. Fui para o Dubai Desert Safari, onde eu paguei 49 dólares. Depois do deserto, fui para o Lost Shambler Atlantis Aquarium Parque Aquático lá e paguei 89.59 dólares. E você tem lá direito a tudo e mais alguma coisa. Paguei 44 dólares para ir no topo do Burjah Khalifa, lá em Dubai. Paguei 71 dólares para andar de yate. Paguei 14 dólares para ir no Dubai Frame, que é basicamente uma moldura bonitinha. 240 dólares para ficar durante 4 noites num hotel 4 estrelas, chamada Trip by Dubai, que é também simplesmente incrível. Paguei 22 dólares para visitar o Museu da Ilusão, lá em Dubai. 25 dólares, um guia turístico todo por Abu Dhabi. Foi muito incrível. E bem, essa porta aqui é tipo aquela dos filmes, tá vendo? Você vem aqui, faz um cinto. Ai, minha Deus. Coloca e tira. E faz isso. E a porta abre. Isso aqui, vamos fechar. Isso como é que é? Não sei. Você coloca o cartão, depois de tirar o cartão daí, coloca aqui. Só depois de colocar o cartão aqui, que aqui vai tudo acender. Aqui é o banheiro, ele é bué espaçoso, tá vendo? Dá para tomar banho aí, caraça de bué. Vou ter que tomar um banho aqui, antes de tudo. Depois, aqui tem um espelho. Depois, aqui tem duas camas. Eu nem sei por que tem duas camas. Tem um banco aqui, tem a secretária para trabalhar aqui, tem um sofá para receber uma visita. O tênis da Xeracholé. Eu fiquei com esse tênis mais de 24 horas no pé. Tipo, saí de casa às 10 horas, partimos às 13. São exatamente 3 horas da manhã depois de dois dias que eu saí de Angola. Eu saí na segunda, hoje é quarta-feira. Aconteceu boé de coisas, mas aqui só vou ver quantas coisas. Boa? Boa. Nem sei se vou dormir nessa cama ou naquela. Vou fazer pimpapô. Até as duas eu vou dormir nessa, depois eu troco. Uma dica, sempre que vocês estiverem a viajar para a África do Sul, Maldivas, algum desses países assim, comprem isso aqui no aeroporto ou comprem já aqui em Angola ou coisa do gênero. Porque eles não têm, a tomada deles é diferente. Então, precisa de um adaptador desse para poder ligar as tuas coisas. Está a ver? Eu como já viajei para a África do Sul e já sabia, então comprei já isso no aeroporto. Caso contrário, iria ficar sem poder carregar as minhas coisas. Boa era feliz. Então, como eu estava a mostrar ontem, o meu quarto é muito giro. Eu gostei muito do quarto. É muito grande. Dá para correr aqui dentro. Tem coisa para receber. Visita aqui numa house party. Sai mesmo bem fixe. Bem, saí agora dessa loja onde eu fui ver telefones e agora eu vou entrando nessa loja. Aqui é a loja das câmeras e tal. É aqui o meu sonho. Pessoal, eu não tenho como descrever isso olhando assim, a olho nu. muitas vezes você estando aqui, a sensação mesmo é diferente. Eu vi isso nos vídeos. Rapaz, aqui mesmo, olhar para os próprios olhos é muito diferente. Olhem para isso, pessoal. Dois tubarões. E temos aqui algumas lojas de marca. Fendi, Dulce Gabbana, tem Versace, aí tem a Armani, tem aqui a Gucci. Então, agora estamos no corredor das lojas super caras, com preços super super caros que nem adianta entrar. Entrar aí seria um suicídio a minha cartela. Bem, eu estou meio aqui perdido. Não sei onde é que fica a loja da Canon. Tem esse painel aqui. Você vem, escreve o nome da loja que estás à procura. Por exemplo, estou à procura da Canon. E ela agora me deu. Eu estou aqui, quer dizer que eu tenho que ir assim e tem aqui a loja da Canon. Porra! Eu fui pensando em tudo, eles sabiam mesmo que monte de gente vai se perder. bem, aqui no mundo, se você não for vivo, vai ficar para trás. Eu estava aí embaixo, encontrei uma loja que está vendendo além de que eu quero a 3.600 e tal. Agora, subi aqui em cima, fui procurando por lojas e encontrei a 3.120. Quer dizer que é um desconto já de 500 e tal. Então, pessoal, não comprem na primeira loja que vocês entrarem. Vão girando e com certeza vai aparecer uma mais barata. Aqui é a loja Jumbo. e encontrei o cartão de memória para a Sony. Só para vocês terem noção de quão caro é esse cartão. Esse cartão de memória custa mais que esse telefone. Tudo bem? E bem, compra feita, já está tudo pago, lente, cartão de memória. Mas vou fazer agora uma pausa para o intervalo comercial, ou seja, para almoçar e consultar o saldo da conta. Porque se eu me distrair, acabo por gastar mais do que eu tenho. Eu vou ter que ficar mendigo aqui no Dubai. Ficar mendigo no Dubai, eu não sei se é um bom negócio para um negro como eu. Porque aqui mesmo o racismo ainda existe. Aí vocês ainda olham para ti e falam isso aqui não tem dinheiro para comprar isso, está vendo? Foi o que aconteceu lá em Maldivas. Se o pessoal olhou, ah não, esse não tem dinheiro, deportado. Eu fiquei tipo... Chegou a hora de comer. Chegou a hora de tirar a barriga da miséria. E é tantas opções que eu estou indeciso. E olha essa fila enorme para comprar frango. Bem, pessoal, o sal daqui, hum hum, meu irmão, nem já o saldo do Zango. O saldo do Zango perde red aqui em Dubai. O clima é quente pra caralho. É mesmo um deserto, está vendo? Quero fazer fotos, tenho aí o prédio mais alto do mundo, mas não consigo porque não tem ninguém para me fotografar. Olhem aqui, temos aqui uma Ferrari, temos aqui duas Ferraris. Bem, encontrei um supermercado pertinho do hotel. É por isso é bom mesmo você tipo, por vezes, sair da tua zona de conforto. Já fiz a compra de algumas coisas. Eu não sei do que eu estou tão feliz por conseguir encontrar um supermercado. Olha, eu estou surpreendido. Eu consegui comprar tanta coisa e só gastei R$ 97,00. Estás a ver? Olha aqui os preços do hotel. Olha, um prato de comida R$ 126,00. Eu estou apagado R$ 97,00, mas eu não medi a mão. Trouxe aqui do bom gelado, do bom chocolate, maçã, sumo, bolacha, duas, dois pacotes de comida rápida porque aí eles me deram isso aí. então posso aquecer água aqui e fazer isso. Então, é basicamente assim. Tipo, não fica burro no país dos outros. Se você ficar acomodado e dançar conforme eles querem, você pode gastar muito mais do que você tem. Mas se você for inteligente, usar o Google Maps e começar a andar, eu só saí do hotel e comecei a andar. Tipo, eu vi no Google Maps que aqui tem lojas e restaurantes próximos. Então, falei, ok, não vou gastar aqui dinheiro no hotel. E fui andando e olhem que eu cheguei. Comida para dois a três dias. A pontualidade aqui é surreal. São 15 pontos e ele está queimando. E bem, chegamos agora aqui no deserto. Um calor desgraçado. Estou aqui com o bidon d'água mesmo, mas sento um pontonato. Já comprei o ticket, agora vou subir nessas motas de quatro rodas. eu nem sei conduzir motas. Só espero não morrer. Mas também vou morrer em Dubai. Que mal que tem? Vamos lá, subir na mota e ver o que vai dar. Essa aqui é a minha mota. Bem, já estamos aqui na mota. Estou aqui a pilotar para o meu mesmo, papai. Eu até nem sabia que sabia que conduzir mota, mas estou a conseguir. Só me falaram para não destruir, senão vou ter que pagar para fazer o seu do caralho. Eu não consigo me filmar, mas, repa, vocês já sabem como é que fica. E bem, terminamos agora a nossa corrida com o Yariak que ficou no meu espelho. Meu Deus, a experiência é incrível. Era bom você conhecer mais alguém aqui. Eu tenho que começar, mas também eu tenho que começar a viajar para mim para me fazer foto. Mas consegui uma foto meia boca, né? Olha como é que está. Estou cheio de olhos mais vistos. saímos agora da cena da moto e olha o que ganhamos como bônus. Golden memory of Dubai. Uma memória de ouro em Dubai. Não, a foto está muito boa. Sim, senhora. Esse fotógrafo é nota 10. Então, foi muito divertido. Deserto safari. O meu canis está cheio de areia, mas essa foto está muito incrível. Bem, agora vamos andar de camelo na avaida. Camelo. Camelo maluco. Olha os camelos. Agora vamos falar senta, e o camelos vai sentar. Camelo maluco. Camelo maluco. Está gritando. Você que veio se entregar. Eu não sei não. Eu não senti tanto prazer andar de camelo. Parece que o camelo não queria que eu subisse nele. Eu sei lá. Acho que os camos mas aqui estão a ser maltratados. É a primeira e a última vez eu a subir num camelo. Desculpa, camelo. Eu não sabia que estavam a te maltratar pra você fazer esse trabalho pra eles e eles ganharem dinheiro a tua custa. Eu sou só. E com isso, vamos deixar os camelos malucos em paz. Desculpa, camelo. Eu não sabia que estavam a te maltratar. Se não, eu nem subia. Essas aqui são a minha tropa. Já andamos de moto, camelo. Vamos agora ver o que é que tem para nos oferecer o deserto. Bem, pessoal, estamos em Tocorro. João, João, quem também é de Portugal para Dubai. O que é que está aqui há alguns dias? Estou aqui há dois dias e envianço os amantes para os pedidos. Uau! E o que está aqui? Estou gostando. Estou me surpreendido bastante com o meu amigo. Nice! Então, Tiago e a sua esposa terminamos aqui? Vamos, vamos, vamos. E bem, pessoal, chegamos agora aqui ao tour, não sei das quantas. E esses pessoal daqui são manipuladores. Eles não te perguntam, eles te colocam. E depois te obrigam a pagar essas coisas na cabeça. Lá estava 50, aqui já está 30. Então, quer dizer que só ir em um sítio vai estar mais barato ainda. Opa, mas como ele chama Marro mesmo, vou vos mostrar agora como ficou na minha cabeça. Tive só já que aceitar. E chegamos ao final do nosso dia aqui no deserto, tudo vai. Fizemos o dia turístico e tudo mais, vocês vão ter tudo aí. Encontrei um casal que vai para a ilha de Maldivas amanhã e disse que não é preciso levar 2 mil dólares, nem 5 mil dólares, nem porra nenhuma para entrar. Então, vou ter que fazer um vídeo para o YouTube e ver se dessa vez eu ganho um reembolso pelo dinheiro perdido. Sendo que foi tudo racismo e nada mais. E bem pessoal, cheguei agora ao hotel. Olha o meu look, meu outfit de hoje. Habibi, e mini, e meu. Estou super cansado. Vou agora entrar na banheira, ficar lá durante uns 5 minutos na água quentinha. É isso, tchau. E bem pessoal, conseguimos entrar, paguei tudo com o cartão Wise. O Uber adicionei o meu cartão Wise no aplicativo e nem tive que tirar mais dinheiro do bolso porque ele desconta automaticamente quando você chega. É fantástico, é incrível. Vamos ler isso e ver por um bom. Só olhem para isso. Tubarões, raias, tudo aqui, está vendo? Olha esse tubarão. E se eu pular isso e se atirar aqui, será que vai acontecer uma tragédia tirar com a goce de comida? Não sei, mas eu quero agora só tirar isso, só que aí a fila é enorme. Mas vamos lá tentar. Sai agora de um túnel totalmente escuro. Agora estamos aqui no meio do oceano. E aí há alguns peixes, está vendo? É tudo bem escuro, olha aí. Você está a gritar? Vai morrer, mas vai morrer curado. daqui a pouco é a nossa vez. Toma a ilha lá no meio. Vamos lá, pessoal. o parque aquático é gigantesco. Não sei se eu vou conseguir terminar tudo hoje, mas vou tentar. Eu estava aqui, agora quero ir aqui, nesta aqui que é diferente. Também já esteve aqui na cena das crianças e tive a girar toda essa parte aqui, já girei. E olha, ainda tem aqui uma área que é praia, está vendo? Você pode ir aqui, eu não estou cansado de banhar, não goza, pode ir e atirar no mar. Vamos ainda provar a água do mar aqui do Dubai. Talvez seja diferente, talvez seja assim, agridoce, doce. Não sei, a água do mar aqui no Dubai é quente. Ai, é quente, 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 papá. Mas é tipo, tipo aquecer água para tomar banho, está vendo? Aqui no Dubai você não precisa aquecer de salva para tomar banho, se você se atirar mesmo aqui na praia que a água já está aquecida. O meu cabelo está branco ou está loiro? Sim. Olha o sol. Che, sou o sol. É assim, eu, quando sou, quando assim, o sol do bem, deve ter aquele sol já bem grosso e tal, é o sol fino aqui. Só aguantei o sol fino. Ai! Vamos pegar um carro para a próxima atração porque é distante. Vamos andar, porque se a gente tem direito ao carro. Ainda está tudo bem cruz, papá. Eu vejo aquela música, e te disse que está tudo. pago. Afinal, a mão era pegada do autocarro errado, então, descemos desse autocarro, esse autocarro vai desse lado. Nós queremos ir no tridente, o tridente é desse lado. Então, chegamos agora no tridente do Poseidon, o rei dos mais. E o que será que nos aguarda? Vamos começar com esse daqui. depois vamos subir a parte daquela escada para mais um degrau. Vamos começar de baixo. mais dois outros, mesmo é outra coisa. O meu pedido está feito e aqui apitou para ir buscar, está sabendo? Tipo, já eles não precisam te gritar. O teu pedido já está... Não. Eles te dão um dispositivo e quando o teu pedido está pronto, ele vai apitar e você sabe que tem que ir aí para pegar o pedido. É, meu vida. Tras coisas para ir do João Lourenço, vamos lá comer agora. Agora vamos entrar para ir com os meus amigos porque não dá para entrar sozinho. Chegamos. Agora vamos atirar, mudança. foi muito divertido. Obrigado, Poseidon, pela bênção. Chegamos agora nas torres de Poseidon. Chegamos. É aqui onde o Capitão América lhe colocaram para ele ter aquele superpoder. Ele vai se cagar de medo. Wakanda for água. Vai, que é tua. Preparada? Vai. Mais uma. Pessoal, entrar nessa daqui é suicídio. Com certeza é suicídio. Porra. Ui, parece que você vai morrer aí dentro. É tipo... Nossa, meu Deus. E bem, vamos agora no Lost Chamberlain Aquarius. Ai, minha voz. Vou ver se eu faço uma foto com a minha aí no meu trono. Temos aqui algumas sardinhas. ai, ai, é isso. É um mufete desse mal, ué. Chega. Você viu? Foi a sua toa. Aqui temos alguns peixes boca amarela. Será que é o nome desse peixe? Eu não sei. Olha, até tem um. aqui é tudo muito escuro. Talvez para você conseguir ver melhor o interior dos aquários. eu acho que é mais por isso. Por isso é que é difícil fazer fotos. Mas vídeos estão muito bonitos. A iluminação ainda está muito boa. Olha esse cardume de peixe. E olha o meu táxi a chegar aí. Esse Lexus bonito, fantástico, incrível. E olha, o meu Lexus chegou agora para me levar no hotel. E bem pessoal, cheguei agora no hotel. Já preparei aqui o outfit. A roupa para o próximo. Dessa vez vou de chinela porque estou cansado de usar tênis. E enquanto eu estava lá no parque aquático panquei com o joelho e aleijou um pouquinho. Mas não estragou nada porque tipo eu me aleijei por descuido. Eu tinha que segurar na cena de segurança mas eu estava com uma mão na cena outra mão no telefone a filmar e panquei o joelho. Mas é bom porque eu vou poder mostrar no meu filho e contar olha, o papai essa ferida que fez lá em Dubai quando eu estava lá no Wild Park do Walter. Está a saber? É uma ferida boa não é uma ferida que fiz lá no Kazenga é uma ferida que eu fiz em Dubai. Vou guardar aqui esse aqui até vou meter já um se não é que vou tatuar aqui assim Dubai. Mais um Lexus para minha canta de Lexus. outra curiosidade aqui para ir no Burjah Khalifa custa 499 de ram mas no aplicativo com o uso comprei a 142 o booking.com faça um favor a mim e a ti e baixe o aplicativo booking.com usa ele em todas as tuas viagens que você vai ter descontos fantásticos eu economizei 300 de ram é muito dinheiro conforme eu vi o seu dinheiro cresceu 469 e eu paguei 140 pelo ticket então pessoal baixe no aplicativo booking.com e bem chegamos agora aqui conseguimos passar por tudo não fomos barrados nem deportados só tive que deixar aí minhas sacolas aí dentro e vou pegar minha foto que fizeram aí epa vamos lá daí vais passar por esse corredor aqui que aqui vem um pouquinho da história como é que foi construído em 2005 2006 e por aí em diante vocês entenderam em 2007 já tinha lá um kamukha de prédio já tinha até o level 100 porque tem mais de level 150 em 2007 level 160 em 2008 chegou quanto? chegou até 209 não 2009 completou a obra com 160 pisos a obra começou em 2004 e terminou em 2009 e foi aberta em 2010 e bem tem aqui a torre uma miniatura dela uma miniatura bem tem várias miniaturas agora vamos esperar a nossa vez para entrar aí para ver aqui da DC mas como é que eles fazem para projetar isso aí é para fazer o que acho que é e bem pessoal chegamos ao topo do mundo Ai, deixa um espaço pra mim, faz favor. Ai, minha Deus, não foi a vertige, hein? Esse vidro tá sujo, eu tenho que limpar já isso. Olha aqui, o topo do mundo. Epa, eu vou filmar aqui seu camuncado, porque eu tenho que ver também com a minha vista mesmo, não é? Ficar, mostrar todos já assim, tipo, também você também não vai fazendo uma transferência, você também não é uma coisa. Olha o Dubai, meu, o bue grande e tudo mais, aí o Waterfront vai começar um espetáculo. Então, aqui dá pra ver Dubai inteira, toda bonita e tudo mais. Uau! Por aí, nós viremos desde o aeroporto. Olha, ainda tem mais lá em cima, só que aí é muito mais caro. Também não é pra gastar todo o dinheiro só pra ver, que isso é um prédio, não faz isso. Som a minha aranha, ou o que? E agora estamos a descer. Descemos agora do elevador. Estamos agora na escada volante. Tudo aqui é moderno, papá. E aqui tudo é automático. Então, temos aí uma donzela. Também é gostosinha, depois. E bem, chegamos aqui fora. E olhem o que temos aqui. Tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. Ai, minha avó Aida. Távamos aí em cima, no topo do mundo. Agora estamos aqui embaixo, com o pé de novo no chão. Quem precisa sempre a bombar em qualquer país. Tem segurança aqui? Não dá pra fazer muitos movimentos? Sou negro, homem grande. O que vocês acham de provarmos um gelado da Turquia, em Dubai? Vamos lá provar e ver o que vai dar. Quanto? 30 mil. Bem, agora vamos pagar um. Vamos ver o que tem pra nos oferecer. Não, não consegui, não consegui. Muito obrigado. Obrigado. Bem pessoal, se eu fosse rapper, diria que eu estou pousado no Dubai a chupar um gelado da Turquia. Mas eu não sou, então não vou falar isso. O gelado da Turquia é muito bom. Eles fazem aquele maravilhoso. Olha o corte que me fizeram de 12 mil Kwanzaas. 100 dirham esse corte. 12 mil Kwanzaas me fizeram da boa laminagem com a lâmina de ouro. Mas ficou muito bom. E bem, olha o prédio mais alto do mundo a dançar. O Puan Kwanzaa. Ah, xixi, cê virico, velho. Olha aí, tem uns barcos e tal. Mas eu não vejo graça em pagar pra andar aqui assim de barco. Aqui eu consigo mergulhar. Eu não sei nada mais. Aqui eu não afogo. Bem pessoal, começou agora a dança das águas. Deixa eu pegar aqui a minha essa bola. Porque também estamos no Dubai que vamos começar a deixar nossas coisas assim. Ai, essa música, xixi, cê virico, pah. Eu só tava à espera desse momento. Dança aí. Mas, conta João Lourenço. É difícil você fazer também isso no 1º de maio, conta João. Eu tenho que pedir muito, conta João. Faz só um mango desse no 1º de maio. Ai, meu mundo tá, está todo mango. Puxa, faz pipoca também. Olha. Pessoal, acabou o espetáculo da água. Eu não sei como o vídeo escrever. Eu não sei, é fantástico. Eu, 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 tipo, esses que moram aqui, eu não sei se pensaram como, esses mamas. E, tipo, tá tudo na perfeição, tá, sabe? É, tipo, tá tudo na perfeição. Isso é, é de loucos. É insano. E o Uber só me manda Lexus. Tá aí o meu táxi. Ah, o Lexus branco. E só vem branco. Eu acho que eles já sabem mesmo, não. O Lucas só gosta de Lexus branco. E bem, o meu Lexus tá aí embora. O motorista é super... Pô, assim, como é que eu descrevo alguém? Muito foda, muito incrível. Ele me deu as patadas já. É moço também. Eu comeu verbo tubinho, mas sim, tá pra falar. Aqui é o Dubai Outlet Mel, que é onde vendem roupas, mas a um preço muito mais barato. Então, vim aqui procurar roupas. Olha, aí tem... Aqui tem... Já encontrei aqui alguns tênis interessantes. Mas só que esse aqui já tem boi de réplica lá na banda, tá vendo? Se eu comprei isso, embora seja original, mas... Esses aí que usam réplica, vão pensar que estamos no mesmo nível. Ih, olhem pra aqui. Chinela dos Kunanga. 129. Repai, essa chinela também não é barata. Nossa, quase todos os Kunangas de Angola usam. Olha, encontrei essa camisa aqui. Muito bonita. E tem aqui a cena de Dubai. O problema é o quê? Todas minhas camisas pretas, depois de duas lavagens, estragam. Por quê? Porque... Sei lá, eu não sei. Então nem vou comprar roupa preta. Não é esse preço. Pentejo, eu tô cansado. Eu corri tanto, meu Deus. Eu não fiquei morando no shopping. Pentejo, comprei os tênis, roupa. E eu já tinha marcado essa saída Coyote. Acabei por me atrasar um pouquinho. Aqui, como são rigorosos, eu já sabia que não podia me atrasar. Então eu tive que correr, boy. Corri, corri, corri. Graças a Deus, meu motorista também era o Vin Diesel. Acelerou o Lexus. Anda, vocês sabem. Acelerou, acelerou, acelerou. Cheguei aqui, o senhor já me falou, Mr. Fumba? Eu disse, sim, eu sou. Então, um outfit de hoje, um calção pila doce. Vamos agora subir no yacht. Porque só estava à minha espera para partir. Aqui é a marina. Todo o bairro. Tô cansado, meu Deus. Deus me motivou. Deus também tá me protegendo, mas eu não fiz. É o que é isso. E como eu sabia, como eu disse antes, a pontualidade daqui é uma virtude. 16 e ponto. Eu cheguei das 15 e 58 minutos às 16 e ponto, o barco começou a andar. E aqui em Angola não ia acontecer. Não, Angola não consegue morar aqui. E bem pessoal, como vocês já sabem, o show de Dubai não perdura. Depois está mais ouro no verão, então é pior, menos é pior. Olha esses barcos aqui, clássicos. Eu fiz uma foto aí, ficou muito boa. Era bom não ter alguém para me fazer foto. Se fazer foto sozinho, é complicado. E bem pessoal, essa aqui é a vista da Marinha aqui em Dubai. É simplesmente fantástica. Olha as montas d'água. E bem pessoal, olhem para essa vista magnífica. Eu não sei, a cada coisa eu fico mais admirado, espantado com Dubai. é incrível. Os cachorros estão a falar, mas agora ele está a falar o que? Isso é de língua. É língua dos negros. Língua dos escravizados. Português. É isso pessoal. E bem pessoal, chegou agora a hora de comer. Deixa eu baixar aqui a luz. Chegou agora a hora de comer, vamos ir pegar a comida lá embaixo. Mesmo abaixando a luz, eu sou Edmagem. Vamos pegar agora a comida lá embaixo e vocês vão ver o que aqui no Yacht nos oferecem. Para nós é assim, é um Yacht de luxo, como vocês viram aí no bilhete. Bem, você entra por essa porta para pegar a bebida aí, entras aqui e podes até comer aqui dentro, no ar-condicionado. Por quê? Porque é um Yacht de luxo. Vamos descer, olha. Tem quartos e tudo mais. Meu, minha vóia. Calma aí, estou à procura do quarto de banho. Deixa eu ver. É aqui, será? Não, está fechado. Então, acho que é para entrar em um dos quartos e usar o quarto de banho daqui. Uau! Acho que isso é perigo, pai. Aí sim, aí eu vi luxo. Olha, aqui dá para tomar banho. Meu Deus! Aquele nome Yacht de luxo é verdade. Agora vou ter que parar também, Para filmar. Agora que estou mais leve, vamos agora subir e comer qualquer coisa. Deixa eu já também lavar aqui as mãos. Ai, minha vóia. Essa água de Dubai tem lá com um pouco de açúcar. Até aqui, essa é água quinta, água fria. Esse também exagero, hein? Então, você já sabe, nós vamos lá. Não se for para comer, não vamos brincar de comer, vamos ficar mesmo. Então, esse aqui é o mesmo do avôs de hoje. Vamos lá. metade do preço por causa da nossa cor. Meu verbo, tu me tá lá, meu irmão. Ah, não, Lucas. Gibis, gibis. Estamos aqui, encontrei ela. Eu estou sem internet, ela está me ajudando, partilhando a internet do telefone dela, para chamar o Uber e voltar para casa. Ela parou aqui para ver algumas joias e tal. Eles nos ofereceram uma dessas. O que é? Deixa eu ver. É muito bonito. Por gratuito. Boa sorte. Sim. Sim, ele parece legal, na verdade. Na verdade, eu não sei se eu quero manter o meu tempo. Agora, ela está me pagar um gelado. Ela é uma moto que eu conheci lá hoje. Está vendo? Negos, tem capôs, brancos negos. Não pode ser, tipo, começa mais assim. O meu carro, o meu táxi vai vir por aqui. Eu tenho que esperar aqui. Bem, pessoal, estamos agora a caminho do hotel. Pagaram um gelado na Gleucia, acho que é o nome dela. Ele é da Argélia. Está aqui há dois dias também. Ficou com o meu WhatsApp e tal. Falou, vamos marcar alguma coisa amanhã, para ver se a gente sai e vai fazer alguma coisa juntos ou gravar. Epa, os negros têm que ser assim, têm que se ajudar. Ela me pagou gelado e tudo mais. Agora eu estou no Uber. Lexus novamente. Mas já é de costume e... é isso. E depois de algum tempo a espera, a comida chegou. É fantástica, tem aí feijão, pedi feijão, arroz com feijão. O Fatutora me mandaram essas comidas árabe, árabe, turca, eu quero ver um arroz com feijão. Me trouxeram feijão e arroz e uma carne. Vamos lá provar isso e ver o que vai dar. Se for para se mimar, vamos se mimar de todo o dinheiro. Então mandamos ver esse batido aqui e me disseram que é um dos melhores. Já cabe aqui o arroz com feijão. Então é isso. Bem, pessoal, dessa vez o Lexus é preto, infelizmente, eu já estava acostumado com Lexus branco. mas enfim, vamos sujar. Hi! E, bem, pessoal, agora chegamos ao Dubai Frame. Eu vou vos mostrar o que acontece lá no topo. Já fomos no bujar não sei das quantas. Agora vamos aqui. Conseguimos entrar mais uma vez comprando os tickets online no site aplicativo booking.com Tem aplicativo e tem site. fazer esses vídeos para vocês não está a ser fácil. Como vocês podem ver, é gigantesco a estrutura. Parece. Uau! É muito. E nós vamos subir até lá. Vamos levar até lá em cima. Não se preocupe. E essa nota dos tickets. Informação. Toilet. Se ver aqui. Olhem. É uma moldura gigante. Até se também não sabem brincar de fazer a construção. É só isso. E fizemos agora umas fotos aí. Olha o nosso fotógrafo. E agora vamos subir. Aí tem uma frase motivacional. Esperar. Eu não sei. inglês. Onde é que a competição sempre se torna mais forte e melhor. Olá. Está sendo uma aventura muito boa. Tem muita coisa aqui. Eu queria muito fazer mais fotos, mas não consigo fazer fotos sozinho. E aqui também está muito escuro. mas pelo menos consigo vos entregar vídeos muito bons. Olha, você pisa mas você pisa com medo. Um medo inexplicável. Eu não sei explicar porque eu estou a sentir tanto medo assim. Eu só sei que eu tenho muito medo. e bem. E estamos agora aqui dentro. Temos aí Agustio Neto e Manzé. Agustio Neto e Zé Du. E olha para aí. Você vê? Olha, aí podia estar a cara do Zé Du. O Zé Du não tivesse muito dinheiro no dinheiro. Você vê? E se ele não comece todo o dinheiro da Angola. Angola também estaria assim. E ia me quieto a cara aí. Mas é cada vez. Então esse aqui é o restaurante da Versace. E para provarem que é Versace original colocaram o logo da Versace logo na entrada do hotel. Deram agora permissão para entrar no restaurante. Temos aí a fotógrafa. Amor, Amor. Ela tira foto de tudo e mais alguma coisa. Chegamos agora no restaurante da Versace. Olha o trato Versace no prato. E bem, pessoal, temos aqui o menu. Se vocês virem pelo menu já sabem que aqui não é pouca coisa. Versace no prato. Nossa fotógrafa. E bem, pessoal, eu não sei, né? se eu me levaram na minha vida. Eu sou vim. A culpa é dela. A culpa é dela. Eu sou vim também. Se ela estava lá na cena do Dubai, eu não sei, mas o apoio disse que está tudo pago, vamos lá aproveitar. Uma bebida dessa é o salário do teu pai. Smile. esse é o salário do teu pai. Sim, obrigado. E bem, pessoal, o Versace no prato. Temos agora aqui o prato pronto. Temos aqui a minha companheira da Argélia pronto a degustar. Eat, por favor. Ok, eu vou provar. Eat, talk. Do you like or not? Ok, então, tem algumas salsas. You like. It's very nice. It's very nice? Good, 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 good. Yeah. E agora, aqui no restaurante da Versace bar hotel, vamos ter música ao vivo que também se pagou. Hello, hello. E nós alugamos o restaurante só para nós. Tem uns pato aqui, mas nada demais. E bem, pessoal, cheguei agora no meu novo hotel. como vocês podem ver, é mais chique, maior. E o serviço aqui é simplesmente incrível. Eu não sei como o vídeo escrever. Eu não consegui filmar tudo e ainda estou a filmar tudo nas escondidas e tal, porque, epa, não sei se é permitido filmar ou não. agora subir no elevador. E incrível, eu estou cheio de malas, estou cheio de pesos e eu preciso carregar aquilo. Não é preciso carregar absolutamente nada. É só, simplesmente, eu subir, está a ver? Que as malas e todo o resto me encontram no meu quarto. Isso é incrível, não é? E é você chegar na porta do meu quarto e abriu. Imbensual, cheguei agora no meu quarto. Meu Deus. Ai, minha avó, isso aqui é um sonho. Olha o meu quarto, essa camaca skin size. Temos aí duas poltronas, temos aqui a minha área para trabalho e tudo mais. Tem aqui os guarda-roupa. Olha, você abre a sender. Tem aí, ferro de engomar, finalmente tem ferro de engomar e tabu para engomar minhas roupas. Tem mais o que aqui. E aí. E aí, você coloca isso aqui para acender a luz. Isso aqui para meter uma trava de segurança. Mais o que? Olha o banheiro. Uau! Aqui dá para passar umas boas horas aqui. Você está aqui? Está cagada a falar com o presidente? Sim, senhora. Isso é muito bom. Aqui a banheira, água quenta, água fria. tem aqui o lavado. Isso, isso, isso. Isso é um sonho, isso. Isso é um sonho. E por incrível que pareça, ter todo esse luxo e conforto durante quatro dias ficou a 880 de rãs. Quer saber? e bem, estou aqui a aprender e também estou aqui já a vos ensinar para vocês não passarem vergonha quando vieram. Aqui é para apagar essa luz daqui, está cagando? mas imagina que queres dormir e tem todas as luzes acesas e tal e você, pô, se você não vai vir aqui apaga aqui, apaga aqui, apaga aí, apaga aí. Aí eles meteram o que? Master Street. Você apresenta o botão e todas as lâmpadas do quarto apagam como se for magia. E agora viemos tomar o pequeno almoço no restaurante do hotel. Pessoal, sempre que vocês virem virem por aqui escolherem um hotel. Escolhem um hotel com o pequeno almoço incluído porque aqui no pequeno almoço o pessoal não é de esforço das vezes que oferece mesmo tudo. Tem muita coisa, eu sei maluco. Eu escolhi isso, para não dar bandeira, para não descrever porque eu estou assustado com a comida. Mas tem comida pra caralho, tem muita diversidade, tem chocolate, tem açúcar, tem insumo, tem café, tem leite, tem tudo, tudo que você pode imaginar. Bem, pessoal, hoje como vão vir arrumar o quarto, decidi dar já um uma geralzinha, tirar as coisas aí do Santa Vita, para não pensar que o Angolano é todo desarrumado. E as roupas já vieram lavadas e tô, olha aqui, Mr. Fumba. Já viram lavadas e todas bem engomadinhas e tudo. Acho isso é vinícola, pede. Desse jeito, vamos vir, porque eu sou vinícola. Gente, eu não queria voltar, mas o dinheiro tá acabado, então não acolma, não voltar pra Angola, pessoal. Vamos lá. Eu já tava meio perdido, mas pedi indicação aqui com o verbo tubi e funcionou. Ele me falou, olha, vai sempre direto, papai. Vai sempre direto, direto, direto. Quando você ver uma placa, é lá. Museu da Ilusão, papai. Você vai ficar com muita ilusão. E bem pessoal, entramos agora no Museu da Ilusão, que tudo que você vê pode ser ou não ser. Por exemplo, aqui você muito estão a ver três coisas, depois você encosta aqui e já não é a mesma coisa. Olha, o quadro é se mexer, minha voida. O rapaz é losco. Olha, tá vendo? Não conseguiu acompanhar, né? Acompanha aqui a jornada, acompanha a jornada. Também tentei montar isso pra caber aqui dentro e também falhei. O meu cérebro não consegue fazer. Não é do malho, mas... Calma aí. Aqui que faz a diferença. Um... Um hum. Trimillus. Espelho de verdade. Um hum. Não consigo ver aqui o efeito. Tem mais aqui isso, mais aqui isso, mais aqui isso, mais aqui isso. Vou tentar. Pra que perder meu tempo com algo que eu sei que eu não vou conseguir montar? fácil, né? Pra qualquer um. Olha aqui o Simba. Hum... Uau... Simba. E eles têm Wi-Fi aqui, então vou já me conectar. Uau! Olha aqui, triângulo. Mas você vem aqui, é um quadrado. Como é que pode? Triângulo. quadrado. Olha aí, minha voz. Daí se efetuar isso. Isso efetuar isso. Ah, 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 ah. É feitiço esse, mas vamos reconectar a internet. E olhem pra isso. Aqui as coisas... giram. DJ! Olha, o Museu da Ilusão. Ih, bem pessoal, entramos agora aqui no multiverso da loucura. Que doce aí? Agora tá se divertindo. Ui, dissolvo da vertigia, camonha. Hein? Hum, pronto. Multiverso da loucura é real. E bem, olhem isso, parece um terra... um urto. Uau, olha, eu quando entrei fiquei tipo, hum, será que vai cuidar? Papai, tá cuidando sua toa. Ih, olha isso aqui, vocês estão a ver assim, torto. Se eu fizer isso, vocês conseguem ver bem. Confiram lá as fotos lá no Facebook. Vocês com certeza vão amar o Museu da Ilusão. E bem pessoal, vamos agora sair do hotel pra Abu Dhabi e olha o nosso carro. Ah, se isso é pinico. Eu quando chegar lá vou falar assim, os ministros, vocês não são ninguém, pá. Eu subi mais Lexus que todos vocês juntos. E bem pessoal, chegamos mais a um shopping que é o Marina Mall. Olhem esse teto magnífico. Tem várias lojas também muito boas, Timberlake, Pandora, entre outras, Diesel, e o Guaraba. Mas já encontramos o nosso dia turístico. Eles nos disse, vai para cima, vai sempre de rede. É um carro branco, é aquele. E está aí o nosso carro. O tour para Abu Dhabi, tudo comprado com o cartão Wise, que o Milton já tem, disponível para todos vocês, e pelo aplicativo e pelo aplicativo Booking.com. E bem, chegamos agora em Abu Dhabi. É pá, tem que se fazer teste PCR, alguma coisa assim. Tem que se fazer teste covid para entrar aqui. É chato para caralho. Eu já tenho aqui o cartão de vacina internacional, mas isso aqui não serve. Tem que ter mesmo o código PCR para poder entrar aqui. Então, tive que fazer aquele jeitinho angolano de fazer as coisas para passar num babulo. E bem, pessoal, aqui em Abu Dhabi, as coisas são muito mais apertadas, ou seja, o pessoal aqui leva a segurança muito a sério, os costumes tradicionais muito a sério. Todas as mulheres têm que vestir assim. Se você vir com roupas normais, você não entra. E é assim aqui. Aqui é que o bicho pega aqui. E bem, chegamos. Chitaim, meu vóida. Isso é tão lindo, tão magnífico, tão maravilhoso. Eu não sei descrever tamanho deudado. Uau, parece que todos os dias limpam o chão, cara, vocês veem, as paredes são pintadas diariamente. porque é todo muito bonito. Estou quase a ser preso. É proibido fazer foto aqui a sorrir. Você não pode sorrir, imposto nenhuma. Tens que ficar apenas parado com a cara séria se quiseres fazer foto ou vídeo de frente a esse monumento histórico dele. Segurança veio falou, apaga as fotos. eu fiquei assim, sim, chefe, sim, eu até posso apagar todo o telefone se o senhor deseja. Basicamente, você só pode fazer fotos onde tem essa placa. Se tiver essa placa, sim, pode fazer foto. Onde não tem essa placa, é proibido, extremamente proibido fazer foto. Se você fazer foto, você vai ser obrigado a pagar ou se não, ir preso. Você que escolhe o apago vai preso. Conseguimos subir a tempo, apanhar outro carro e ligar. Então, agora vamos ao caminho do shopping que é para encontrar o guia turístico. Para mulheres em Abu Dhabi ainda é complicadíssimo por causa das tradições, estás a ver? Dubai é mais liberal a Abu Dhabi. e vou começar agora a filmar no modo noturno. Olhem essas armas aí de cima, aquelas aí. Essas aqui acho que eram rifles, porque eram em Abu Dhabi. Olha a bala que entrava nessa arma. Abu Dhabi. Aqui tem mais algumas armas. Finalizamos por aqui o mosqueiro, mosqueiro, alguma coisa assim. Porque eu não estou a ver mais ninguém do meu grupo. então acho que todos já estão no carro. Para eu não olha o museu aí, para eu não me perder e me abandonar aqui, eu vou voltar para o carro só por segurança. Então, como vocês puderam acompanhar a minha jornada por Dubai foi simplesmente incrível. Paguei tudo usando o cartão WISE. Quando você chegar já no aeroporto, você tem direito à internet totalmente de graça. Baixe o aplicativo Uber. Só anda de Uber, por favor. Não ande destes tácticos que aparecerem aí. Não ande. É armadilho. O Uber cobra muito barato e todos os carros que eu subi foram Lexus. Subi em tantos Lexus que eu me senti que eu era um ministro. Tá sabendo? Eu recomendo o Hotel Trip lá de Dubai. Por quê? Porque lá, quase que no centro da cidade, estás muito próximo de várias atrações turísticas. por baixo do hotel, na rua a seguir, tem uma cantina. E papá, a cantina lá tá muito barata. Eu ia lá na cantina, comprava as coisas, tudo que eu precisava, colocava no freezer lá do hotel. Use as cantinas, use o supermercado como uma saída pra você economizar bastante. Outra dica também é sobre a taxa free. Taxa free, o que que é? Como eu e você não moramos em Dubai, Dubai também, como em Angola, também tem imposto que você paga, tá vendo? Tipo IVA. Mas como o pessoal lá tem cabeça, então eles fazem com que todo o dinheiro que é cobrado lá de imposto seja devolvido a ti. Tudo que você comprar ou pagar, pague com teu passaporte. Eles vão colocar esse selo nas tuas faturas e quando você chegar no aeroporto, você só tem que levar isso pra uma das cabines lá de taxa free, entrega isso, mostre os produtos que você comprou, dá o número do teu cartão Visa e eles transferem todo o dinheiro de imposto que você gastou. Eu recebi o dinheiro do imposto depois de quatro dias. Comprei roupa, comprei tênis, comprei equipamento, comprei muita coisa lá, paguei muito imposto, mas recuperei todo o dinheiro que foi descontado de imposto lá no aeroporto. Essas são as dicas que eu tinha pra vocês. Se faltou alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu faço mais um vídeo clicando em detalhes. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada até aqui. Por favor, deixe o seu like. Inscreva-se nesse canal. É nóis! E go e a... Go e a... e go e a... E go e a... E go e a...